Você se lembra do Choke, do boneco assassino? Se a história parece um pouco boba ou viajada demais pra você, saiba que ela foi baseada em fatos reais. Você acredita? Então deixa eu te explicar. Esse aí da foto é o boneco Robert, que assumiu os moradores de uma casa em Key West, nos Estados Unidos, há quase 100 anos. O primeiro dono de Robert foi Robert Eugênio Otto em 1906, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. O boneco foi dado pelo empregado da casa onde morava em Key West, e logo descobriu que o empregado era especialista em magia negra. Eugênio gostou tanto do boneco, que acabou dando seu próprio nome pra ele, Robert. Depois disso, deixou de usar completamente o primeiro nome, já que era do boneco, e era muito confundido com seus pais. Seus pais diziam que o garoto jamais deixava o boneco, e que frequentemente os dois conversavam. A princípio, os pais imaginavam que Eugênio estava apenas fazendo uma voz diferente, só que o garoto negava. Os vizinhos diziam que após todos saírem da casa, Robert aparecia nas janelas em diferentes horários do dia. Robert fez até que seus pais deixassem sempre um lugar pra ele na mesa de jantar. Certa vez, seus pais ouviram um barulho enorme no quarto de Eugênio, e o encontraram na cama sozinho chorando. Todos os móveis de quartos, grandes e pesados demais, para que uma criança pudesse mexer, estavam todos caídos no chão. Eugênio disse exatamente a frase que eles não queriam ouvir. Foi o Robert. Hoje em dia, a casa se tornou um hotel, obviamente muito famoso pela história de Robert, que continua lá. Várias pessoas sem muito medo de espíritos, costumam tirar fotos com o boneco, como se ele fosse apenas um boneco. Está aí uma coisa que eu recomendaria que ninguém fizesse. Vários programas de TV, já foram ao local investigar a história, mas nem todos encontraram alguma coisa. Um grande número de paranormais tentam investigar o boneco para determinar que tipo de espírito ele possuía. O máximo que eles conseguiram foi ele tirar uma foto de sua aura, mas não conseguiram fazer com que ele se mexesse. Hoje em dia, ele continua lá, aterrorizando os hóspedes do hotel e fazendo barulho durante a noite. E pelo jeito, durante mais 100 anos. E aí, gostou desse vídeo? Comenta aí que o seu comentário é muito importante. E se você tem alguma dica de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou fazer uma pesquisa e fazer um super vídeo. E se você não for inscrito, se inscreve aí, né, para não perder nenhum vídeo. Porque todo sábado, às 7 da noite, tem vídeo novo e está um melhor do que o outro. Então se inscreve aí, né, ajuda a família. Então galera, até o próximo vídeo e fui! Fui!